Parece um OVNI, mas é um instrumento musical. O Handpan surgiu no ano 2000 e tem cada vez mais procura na Europa e por todo o mundo. Entre 8 e 10 de março, a Casa do Campino, em Santarém, acolheu o Festival de Handpan, que trouxe ao Ribatejo mais de 20 músicos e meia dúzia de construtores do instrumento, numa organização da Associação Movimento Aberto. Houve lugar para concertos, workshops, yoga, meditação e muitos encontros espontâneos de músicos. É uma festa muito interessante, com concertos, com workshops, com demonstrações, com imensas james, com concertos espontâneos, com duetos, onde as pessoas se juntam com outros instrumentos. Então, com a festa ali, um concerto com 4 e 5 instrumentos. Ou seja, o Festival é muito espontâneo, naturalmente. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto